Fala rapaziada do Mais Esportes, estou aqui no Office da Laude com o Tim, acabou de ter uma coletiva de imprensa, então caso alguma pergunta que eu não fiz aqui, você queira ver, provavelmente vai estar no vídeo da coletiva, beleza? Então vamos lá, Tim, já tinha perguntado pra vocês da questão se vocês estarem tão confiantes assim, vira salto alto, vocês falaram pra gente que não, né? E eu acho que você tem essa personalidade de ser um cara muito confiante, antes de começar o split você comentou que coreano não carrega sozinho mais, você até falou lá no Depois do Crime eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, cara, o que mudou a ponto de nenhum cara ser o suficiente pra ganhar sozinho mais no Brasil? Acho que muita coisa, né? Antigamente a gente não tinha o conhecimento que a gente tinha em grupo, individual também, então isso acabava afetando, os coreanos poderiam punir mais e fazer mais do que não existia, tipo assim, era impossível eles fazerem aquilo num rol bem jogado, e hoje em dia a gente tem essas informações, então a gente joga em cima disso, e cara, é um jogo de 5 pessoas, tem muito mais coisa envolvida, muito mais estratégia, então, pô, é muito difícil você carregar um jogo em dia, até numa solo kill mesmo, já é difícil, então imagina um competitivo. Falando um pouco de estratégia, né, você fala muito que você aprendeu com o dinheiro, é dinheiro que fala, né? Dinheiro. Todo mundo fala cheiro e tal, eu falo, acho que é dinheiro, é alguém que fala isso. Então, vocês falaram que aprendeu muito com ele, mas tem alguma coisa específica e concreta que você consegue falar, ó, isso aqui eu aprendi com ele? Eu não sei, é algo específico, mas ele me falava algo que ficou bastante marcado na minha cabeça, que tipo assim, muitas vezes você pode ser um bom jogador e você jogar nos seus 80% todos os jogos, mas o que faz o grande diferencial mesmo é às vezes você 100%, 100%, às vezes 60%, porque você joga mais arriscado, joga mais pra cima, e eu acho que esse foi o grande diferencial pra mim, tanto que você pega meus últimos anos, eu acho que eu fui 10 vezes mais proativo, joguei com os Champions que eram proativos, que eram pra criar jogadas, isso foi a maior diferença que eu aprendi nos últimos anos. Tanto que morreu o meme do Cadê a Player, né, ninguém mais tá falando isso, pelo menos faz tempo que eu vejo. É, era um meme que eu não concordava muito com a galera, porque eu jogava com o meu jogo, era um outro estilo de jogo, mas acho que é isso, tomar uma posição mais proativa dentro do jogo. no último, na última série que teve Los Grandes e Pain, eles usaram Olaf e Eni, que foram bans deles, né, em todos os jogos da outra série com vocês, você acha que isso muda alguma coisa pra vocês na final, deles terem adicionado isso na pool deles? Eu acho que muda sim, às vezes a gente vai ter que jogar de outra forma por causa desses campeões, são campeões bem fortes ali em game, muito fortes pra fight, então a gente tem que ficar ligado com isso, mas ao mesmo tempo não se preocupa, porque esses são picks nossos, tipo assim, a gente que usa aqui no Brasil. Ainda é mais preocupante pra eles, né? É, então, a gente sabe jogar contra, a gente sabe jogar com, então tá bem tranquilo. Você tá jogando faz quase 10 anos já de carreira, você começou em 2013, se não me engano, né? É. Então, já fazem 10 anos, na verdade, o que te motiva a continuar jogando? Não tem que voltar a estudar, brincadeira. Não tem que fazer Enem. Não tem que fazer Enem. Cara, eu gosto desse joguinho, eu falo pra todo mundo, eu sou viciado, nas férias eu continuo jogando, quando eu volto pra casa eu continuo jogando e eu gosto desse jogo e, bom, nos últimos anos eu acho que eu tive motivações a mais, eu acho que tô num outro nível da minha carreira agora, conquistando mais títulos, indo mais pra finais, então cada vez mais vem me motivando isso e fazer boa campanha ainda no Mundial, no MSI, que ainda tá guardado aqui dentro. Você até puxou um assunto que eu queria tocar, que é sobre campanhas internacionais, o Carlos que trabalha com a gente lá no Mais Esportes pediu pra te perguntar se você ainda acredita no cenário aqui do Brasil. Você acha que ainda existe uma chance de a gente ir bem lá fora? Pra falar a verdade, eu acreditava menos antes, eu acho que às vezes que eu fui, eu consegui fazer boas campanhas, apesar de não ter sido a expectativa de todo mundo, então eu acredito bastante, sim. Eu até postei no começo do Split, ficaram me zoando que eu tava sem confiança, falaram pô, vieram bastante importes esse ano, espero que o nosso cenário evolua e a gente vai bem lá fora e felizmente tá, tamo aqui na final, podendo ser a gente de novo. Se fizeram uma última boa campanha, né? E cara, as últimas vezes que eu fui pro MSI e pro Worlds, esperando pra ver, foram boas campanhas, então espero continuar melhorando e eu boto muita fé nisso ainda. Vocês falaram um pouco de importes agora, que tem bastante importes no Brasil, é verdade, e quando vocês trouxeram o Root pra poder substituir o Brent, você comentou que vocês precisavam de alguém, não necessariamente falasse muito, mas que o cara fosse um cara mecanicamente muito bom. Fala bem a verdade assim, não parecia que ele era esse cara no começo do Split e agora ele tá jogando muito bem, ele teve uma série incrível, a última série de vocês contra a Peng, jogou demais, assim, pra mim foi o MVP. O quanto isso ajudou vocês a melhorar? A evolução do Root? A gameplay do Root? Cara, eu acho que veio uma evolução com o grupo, assim, eu acho que não foi o Root específico individualmente que evoluiu. Calhou de ser junto, assim. É, eu acho que tipo assim, quando o grupo não tá bem, é muito difícil você performar individualmente, os seus exércitos estão errados, as teamfights e posicionamentos estão errados, então fica muito difícil no AD Carry jogar, e o AD Carry a gente sabe que depende muito do time. Depende. Então, a gente melhorou o Root, eu acho que continuou fazendo dele muito bem e ganhou destaque, consequentemente, quando a gente foi melhorando. Fechou. Pra gente finalizar, só queria um palpite seu aqui do Reino dos Bacos, contra a Ilha das Lendas. Quanto que vai ser isso aí? Cara, eu chutei, eu fui até no programa do Baiano, né? E eu chutei um 3x2 pra Ilha das Lendas, só que eu tô vendo os últimos treinos aí deles e não tô botando muito. Mano, ontem teve um treino ruim, tá? Então... Mas eu vou continuar com o meu palpite, vai, 3x2. 3x2, você vai confiar nos moleque? É, vou confiar nos caras. É isso, rapaziada, espero que tenham gostado, esquece de deixar o like, se inscrever, tamo junto, valeu. Aí, rapaziada, a cobertura do CBLOL do Mais Pode já começou e prometo pra vocês que vai ser bem sana, então já aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nada, beleza? Deixar o like e também, né, quem quiser apostar no CBLOL é só entrar na Rivalry, tem um link aqui lá do Mais Pode explicando como você faz pra dobrar o seu saldo em até R$500, beleza? Tudo bem explicadinho pra você não perder tempo, né? Lembrando que tem que ter mais 8 anos e apostar com responsabilidade, a Rivalry novamente aí, né, patrocinando aqui o Mais Sport, tá na nossa cobertura do CBLOL. Então, já colhe o link na descrição e deixa o like, hein? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma